Galera, é o seguinte, hoje eu estava aqui pensando com meus botões em uma solução para um grande problema que eu tenho aqui na King Space, galera E esse problema, ele tem nome e sobrenome, se chama Noylan Youtube É isso, galera, o Noilinha tem sido um problema pra nós, porque o que acontece, mano? Então, acontece que ele acaba se atrasando muito, acaba faltando, ele tem o maior salário da King Space que são um milhão e um hambúrgueres Então eu tenho que dar um jeito nisso E eu achei uma forma perfeita de dar um jeito nisso, que vocês vão acompanhar comigo aqui no vídeo de hoje, galera Então, ó, já vão deixando muito, muito like aí no vídeo Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma novidade do canal do Kira Porque tem vídeo todos os dias aqui pra vocês, beleza? E vamos nessa fazer esse esquema aqui, esse plano mirabolante do Kirinha para melhorar as coisas em relação ao Noira na King Space, galera Vocês vão ver como é que vai ser E, ó, só guardem uma frase Amigos, amigos, negócios à parte Eu tenho certeza que vocês já ouviram essa frase em algum lugar e ela vai fazer muito sentido no vídeo de hoje Então, prestem atenção aqui com o Kirinha Vamos lá agora ver onde é que o Noira não tá Porque, ó, agora mesmo era pra gente estar trabalhando aqui na King Space E o Noira não tá na King Space Ah, a casa dele tá aqui na frente, mano Eu aposto que ele tá no centro brincando Quer ver só? Olha só, quer ver? Deixa eu ver se eu acho ele por aqui Eita, nossa, tem uma menina deitada Voltou antes É, que isso? Meu Deus do céu, mano Ela vindo, ela é uma mágica Caraca, será que ela tá fazendo algum bug? Vou ter que anotar aqui pra King Space investigar depois Vamos lá, vou anotar aqui Aham Beleza Ah, já anotei Ok, o Noira, o Noira, será que ele tá por aqui? Ah, ó lá, ó lá Olha só o que ele tá fazendo, mano Eu não acredito Noira O que você tá fazendo aí em cima, meu? E aí, querida Chegou pro show Sobe aí, vamos tocar Que show, o quê, mano? Tá na hora da... Tá na hora da... Do trabalho da King Space Por que você não foi hoje? O quê? Cheesecake? Tô ouvindo nada Tá muito alto o som Ah, Noira Para de meter o louco em mim Por que você não foi trabalhar? Ah, o quê? Vamos gravar? É, vamos gravar isso mesmo Ah, legal Vamos gravar vídeo Sim, é E por que você não foi trabalhar na King Space hoje? Ah, tinha que trabalhar hoje? É, claro que tinha, Noira Tem que trabalhar todos os dias Menos de fim de semana Mas hoje é feriado Feriado? Que história é essa, Noira? Hoje é o dia mundial da preguiça Eu decretei Porque hoje de manhã Eu tava com tanta preguiça Que eu falei Nunca fiquei com tanta preguiça assim E aí eu decretei Ai, Noira Você não tem jeito mesmo Olha Tá, tudo bem Quer saber? É isso Eu não queria que fosse isso Mas vai ter que ser isso Ah E você já tá pronto pra aproveitar O dia mundial da preguiça? Pessoal, eu já tô com meu pijama pronto Pra ficar dormindo o dia todo Eu tô pronto Eu só preciso de achar algum amigo Pra aproveitar comigo Alguém quer aproveitar o dia da preguiça comigo aqui? Por favor Mas Guira O dia da preguiça não precisa de ninguém É só você ir em uma caminha e dormir Assim, ó Você faz assim, ó Primeiro você coloca o seu pijama Aí depois você pega Aí você deita e dorme Simples assim Não, eu não quero saber Quer saber de uma coisa? Tá, eu não ia te falar Mas agora eu vou falar, Noylan Eu, a partir de hoje Não sou mais seu amigo Ah, por que não? Porque é uma coisa, Noylan Vou te dizer uma coisa Legal Mas eu já te considerava isso há muito tempo Nós não somos mais amigos Agora nós somos irmãos Não, 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 Noylan Eu acho que você não entendeu A partir de hoje Eu não falo mais com você E você não é mais meu amigo Nem irmão Nem camarada Nem nada Nem brother Apenas o funcionário da Cream Space Só isso que você é E a gente não é nem brother mais? Não Nem brother Nem parceiro Nem parceiro Nem friends Nem BFF Nem BFF Nem close friends Nem close friends E por que não? Por que? Olha, Noylan Eu tentei de tudo Mas você não deu jeito Você falta na Cream Space Chega atrasado Tem um salário enorme E você já ouviu aquela frase? Amigos, amigos Negócios à parte Eu cheguei à conclusão De que Nossa amizade Está atrapalhando A Kirinha Space Então A partir de agora Eu não sou mais seu amigo Para salvar a empresa Ah Não tem problema, Kirinha Eu cuido da empresa E quando você Não estiver por lá Tá bom? Não se preocupa Não, Noylan Eu não estou querendo dizer isso Eu estou querendo dizer Que eu não vou ser mais seu amigo E agora Simples Você para lá E eu para cá Adeus, mano Mas a gente não precisa Para de ser amigo Para a gente coisar Não, não, não Precisa sim Eu já tive a minha escolha Adeus, Noylan Estou indo nessa E se eu te der um abraço De amigo? Bom, galera Isso não é verdade, tá? É só para tentar Ver se o Noylan Ele vai fazer Alguma coisa Se ele vai colocar A mão na consciência E começar a trabalhar De verdade Eu vou ficar aqui Na Kirinha Space E vou esperar Se ele vai vir para cá Porque eu deixei ele Falando sozinho lá Então eu acho que Ele deve vir para cá E eu vou ver O que eu vou fazer Aqui em cima Vou falar que Eu estou fazendo Um contrato, mano Um contrato de De fim de amizade É isso Deixa eu ver se ele vai chegar aqui Ver se ele já está vindo Ó, entrou uma pessoa Mas não é o Noylan Vamos esperar ele chegar Aí, chegou Meu Deus, ele veio Ele veio, ele veio, ele veio Ele veio Senta aqui E finge que está fazendo Um contrato de fim de amizade Contrato de fim de amizade Alô, cheguei Para o trabalho Parágrafo 10 A partir de hoje Eu não sou mais amigo Do Noylan e YouTube De jeito nenhum Não haverá mais vídeos juntos E não jogaremos juntos Mais nenhuma Crazy Run Contrato finalizado Não, mas Mas eu quero ser seu amigo ainda Ah, desculpa Noylan está no contrato Agora não podemos Então agora nós vamos ser amigo Só, sem um A Não, não É, não Nada, nada Nada de amigo Amizade Todos os adjetivos possíveis Miguxo Nada, já foi Camarada Acabou Ai, ai Agora estou tranquilo Porque agora eu sei Que a Kirin Space Vai andar tranquilamente Sem os problemas Que a nossa amizade causava Noylan Não, não causava Vamos fazer Eu posso melhorar então Melhorar? Como assim melhorar? Falou que você falou Que eram muitos problemas Ah, bom Você atrasa Você falta Você Eu não vou mais atrasar E faltar Cara, que mais dá graça Na Kirin Space Porque é muito complicado Manter um salário De um milhão E um hambúrguer Ah, mas a gente pode Diminuir meu salário Então Não tem problema Se é pela nossa amizade Eu aceito Você está dizendo Que você Você aceitaria Diminuir o seu salário? Sim Ó, vou fazer assim Meu salário é um milhão E um hambúrguer Vamos colocar Um milhão só Tira um hambúrguer aí Não precisa desse um Desse jeito Eu vou continuar Sem ser seu amigo mesmo É melhor A gente nunca mais Trabalhar juntos E nunca mais Pode ser 500 mil Pode ser 500 mil Vou encaminhar aqui A minha saída Da escolinha de espiões Tá bom, 100 mil Não, sai não Por favor Pera, o que eu ouvi 100 mil hambúrguers? Ah, 100 mil hambúrguer 100 mil hambúrguers? Sim, 100 mil hambúrguer Nada feito 10 hambúrguers ou nada Você está comendo Muito hambúrguer Tá bom, tá bom 10 mil, 10 mil hambúrguer Não, não, não 10 mil não Eu disse 10 hambúrguers Mas só 10? Tá, eu posso te pagar 10 hambúrguers E mil moedas E 10 mil moedas O que você acha? Se for 10 mil hambúrguers E mil moedas Não, 10 hambúrguers E mil moedas Você tem que dar uma Olheirada nos hambúrguers Porque daqui a pouco Você vai ter um problema De saúde Isso sim Tá bom, pode ser Eu pego as mil moedas E compro mil hambúrguers Pode ser, querido Eu aceito, eu aceito Eu aceito Ah, mas de qualquer jeito Não é só o salário O problema é você se atrasar É você faltar É você dar vários problemas Pra que nem Space, Noila Então Não, não Não vou mais atrasar Não vou mais atrasar Eu vou Eu vou Eu vou chegar todo dia Eu vou mudar É porque eu faço assim, querido Eu coloco o meu horário Às 7, né Só que Eu coloco o despertador Já às 7 Aí sempre eu chego atrasado Então Eu vou colocar todo dia 6 horas Pra dar tempo de eu levantar E vir Certo Tá bom, então Eu só preciso que você assine Esse contrato Assinar o contrato Sim, o contrato Não tem nenhuma pegadinha Não, você vai assinar O contrato do hambúrguer Do novo salário De não chegar atrasado E de não faltar nunca mais Tá bom Deixa eu assinar aqui Com a minha varinha mágica Pode assinar, então E ensala bem Pronto, tá assinado Eu te dou a minha palavra Ótimo A trollagem deu certo, galera Uhul Agora o Noira não pode chegar atrasado Não pode faltar mais E alteramos o salário dele Para 10 hambúrgueres e mil moedas Não, não, não Você fez Não, não, não Então não valeu Não valeu Valeu sim, valeu sim Você acha que ia deixar de ser seu amigo, Noira? Mas deu certo Eu nem acredito Não, não, não Eu me demito, então Eu que não quero mais trabalhar aqui Não quero, não quero mais Estava escrito no nosso contrato Que você não pode voltar atrás Durante os próximos 10 anos, Noira 10 anos? Vai ser tempo demais Chegando Finalmente Agora eu terei meu parceiro, Noira Aqui no horário, todos os dias Se não O contrato vai acabar contigo, hein, Noira Nossa, que divertido, hein Você pode ficar banido do PKCD por alguns dias Está aqui na cláusula do contrato Nossa, por isso que é importante ler o contrato Antes de assinar, tá vendo? Eu não li agora, ó Me dei mão Ah, agora eu me dei bem É isso que importa Aqui no Space vai ter o seu parceiro Que nem nós A dupla imbatível Agora sim, hein Ehi, hee, hee, hee Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma